Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, tô aqui na minha cozinha, já tá ficando de noite ali E no vídeo de hoje, eu vou cozinhar Sim gente, no vídeo de hoje eu vou cozinhar Ah, nem vem com essa de que, ai não, só vai cozinhar É um milagre, eu cozinho praticamente todos os dias Gosto, não muito, eu só gosto de cozinhar Quando é pra fazer coisas extraordinárias, sabe assim, coisas diferentes Tipo, geralmente no dia a dia quem faz a comida é o Gabriel Ele faz ali, o arroz e a carne, né, o básico ele faz E aí todas as vezes que eu cozinho é pra fazer uma coisa diferente Então, no vídeo de hoje eu vou experimentar uma receita Que eu mesma criei na minha cabeça, que eu acho que vai funcionar Eu até procurei umas receitas, mas tipo assim, eu não achei nada que Sei lá, eu realmente quisesse comer e eu não tenho os ingredientes em casa Então eu vou improvisar com o que eu tenho E aí, a grande estrela desse vídeo vai ser essa panelinha aqui, ó Tcharam! Eu tenho essa panela grandona aqui Que é uma panela de pressão elétrica Que eu comprei, se eu não me engano, na Black Friday do ano passado E aí, ela é muito maravilhosa Ela é tipo, muito, muito, muito boa Eu faço muitas coisas aqui, frango desfiado, feijão Enfim, costela, fica muito gostoso E aí eu uso ela pra tudo E aí pra viagem, pra road trip que a gente fez Caso você tenha perdido, volta no canal Que aí você vai ver toda a nossa viagem A gente foi acampar Então eu precisava de uma panelinha portátil Que usasse pouca energia, mas que fosse eficiente Então aqui está a nossa solução Essa panelinha é uma rice maker Acho que é assim, rice cooker Se eu não me engano, que é basicamente uma panela elétrica de fazer arroz E aí dá pra fazer várias outras coisas aqui dentro Então a gente já está usando ela há algum tempo Já aprendi a usar E aí no vídeo de hoje eu vou tentar fazer uma receita completa nela E não só o arroz Vou começar mostrando ela em detalhes pra vocês Ela é assim por dentro Tem esse... é panela, né? Mesmo a panela fica aqui dentro Desse negócio que esquenta Aí você coloca a panelinha aqui Aí você fecha aqui E aí você aperta esses botões aqui pra poder cozinhar Aí tem aqui a opção de fazer arroz branco De manter a comida aquecida Tem o timer Tem o botão de ligar Tem o botão de aumentar e diminuir E é basicamente isso, entendeu? Ela é pra fazer arroz mesmo E você pode estar se perguntando Mas Isabela, você não tinha mostrado uma panela Que era tipo essa, pequenininha Só que rosa Super bonitinha? Sim, gente, eu tinha Só que aí, como aquela panela era muito pequena E ela era muito frágil Acabou que eu tive que trocar ela E eu troquei ela por essa daqui Então eu não tenho mais aquela panelinha rosa Ao invés dela eu tenho essa daqui Que sim é maravilhosa Que sim foi muito útil na viagem E que, acreditem ou não A gente continuou usando ela Até hoje em dia aqui em casa Eu não lembro nem a última vez Que a gente usou o fogão Realmente pra cozinhar arroz Porque fazer aqui é super fácil Você só coloca os ingredientes Aperta o botão e puff 20 minutos depois fica pronto É muito mágico Ó, vou tentar fazer alguma coisa Com o que a gente tem em casa mesmo Então vou pegar aqui cebola Cebolinha Vou pegar também frango Frango são esses pacotinhos Que a gente enrola com papel Papel específico pra freezer Então o frango, o que mais? Ó, a gente tem esses molhos aqui na porta Esse aqui é o shoyu O shoyu eu acho que eu não vou usar não Mas tem um aqui Que é o teriyaki sauce Tá vendo, é um molho teriyaki Eu acho que talvez seja legal usar ele Eu vou deixando tudo aqui Depois eu faço alguma coisa com aquilo ali Ó, vou pegar o alho Que eu deixei ali cortadinho E vou pegar também o limão Porque esse a gente tem em casa Então vamos usar Ó, eu peguei todos esses ingredientes Que eu falei pra vocês Cebola, limão, alho Tudo aquilo que eu tinha acabado de mostrar pra vocês Junto com azeite E coloquei aqui, ó E fiz uma misturinha E eu acho que eu vou usar isso daqui Pra começar a preparar o frango Acho que eu vou preparar o frango primeiro Na panelinha E depois fazer o arroz E juntar os dois Como eu tô fazendo tudo no improvisation Eu mudei de ideia Eu não vou mais fazer o frango E depois fazer o arroz Eu vou fazer tudo ao mesmo tempo Porque aqui a gente vai na ousadia Então, ó Como é que faz arroz nessa panela? Você coloca o arroz aqui dentro É... Aí aqui dentro tem umas marcaçõezinhas Tá vendo? Tipo assim Ah, se você colocar isso de arroz Aí você tem que colocar um tanto de água Enfim, eu nunca segui isso não Eu só coloco no olho mesmo Então coloquei o arroz Agora eu vou colocar água Geralmente não precisa nem de óleo Tipo, não precisa de nada, sabe? Acho que tá pouco arroz Acho que eu vou colocar um pouquinho mais Pronto E aí, dentro da panelinha Vem isso daqui, ó O negocinho de plástico Pra você fazer Ai, gente Eu não sei o nome dos trens Eu sei que em inglês é steam Mas em português Sabe o nome disso? É... Tipo assim... Vapor? É, acho que você cozinha o negócio No vapor que sobe Tipo, do arroz Acho que é isso aí Eu nunca, nunca, nunca Usei esse negócio, gente Mas eu vou tentar pela primeira vez Logo no vídeo Então se der errado Vocês vão ver tudo E aí eu vou colocar o frango aqui Aquela misturinha por cima E vou jogar o teriyaki aqui, gente Já vou colocar aqui logo Espero que fique bom O que escorrer daqui Vai cair lá no arroz Espero que o arroz fique bom também E aí tá Bora fechar Tudo certinho Tá vendo? Eu vou apertar aqui pra ligar E aí agora Eu não sei Acho que eu vou apertar o white rice E aí ele vai cozinhar tudo junto ali Ah, mas tem uma função de steam Será que eu tenho que... Ai, meu Deus Agora eu não sei Talvez eu tenha que ativar isso, né? Eita Tá, vamos tentar de novo Cinco? O que que é cinco? Eu nunca usei essa função na minha vida Acho que eu vou colocar dez E aí, sei lá Acho que daqui a dez minutos Eu volto pra ver Como é que tá a situação do bagulho Lembrando que não Isso não é um tutorial Isso é... São recordações De um teste na cozinha Que eu estou fazendo Porque eu gosto de experiências Então se você gosta de experiências Também curte aqui embaixo Já se inscreve no canal Que se tiver muito like nesse vídeo Eu vou ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Eu posso fazer outras coisas Como por exemplo Mostrar pra vocês Como funciona aquela outra panela Gente, o negócio aqui é muito tecnológico Adoro esses negócios Enfim Aí agora eu vou esperar esse Steam Apitar Falar que tá pronto o bagulho E eu volto pra mostrar pra vocês Como é que ficou Tô com medo de dar errado Mas é isso aí Vamos lá Eita que o bagulho apitou aqui, gente Apareceu o número zero Começou a apitar Tô até com medo de abrir Mas vamos ver Ó Vamos ver como é que tá esse bagulho Olha, tá sendo feitinho Tá meio cru ainda Cês tão vendo? Mas tem várias partes aqui Que já tão, ó No pique E como é que eu faço Pra tirar esse trem branco agora Sem queimar meu dedo? Tá quente Eu juro pra vocês Eu não sei como tirar esse não Ai meu Deus Eu não dou conta de levantar o negócio Peraí Não, acho que eu consigo Tô tentando equilibrar a faca Ah Olha Até o arroz tá ficando pronto Tô chocada Ó, vamos ver a situação do arroz Nossa, ele tá quase lá já também Que que é isso? Tô achando que eu vou colocar o frango aqui no meio Porque eles vão ficar prontos juntos Porque o frango como tá meio cru Acho que eu vou colocar bem aqui assim, gente Nossa, tá com cheiro muito bom Acho que vai ficar muito gostoso Enfim, eu vou fechar aqui Eu vou colocar agora em white rice Pra ele cozinhar direitinho E aí bora deixar aí até ficar prontinho Tcharam Uou, o que que é isso? O que que você fez aí? Que eu nem sei Uou Eu acho Eu acho que acabou virando uma galinhada Ué, tá parecendo, né? Galinhada é basicamente frango com arroz, né? É Ah, pois é Eu fiz o frango separado Só que pra terminar de cozinhar ele Eu coloquei no meio do arroz Então Ah, maneiro Mas aí você fez É o arroz com frango Isso, mas você fez no vapor Isso, eu fiz no vapor Depois eu juntei tudo ali E é isso Deixa eu ver Minha, 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 minha Tá bonitinho Só que, ó Eu coloquei molho teriyaki Ah, aquele que eu comprei Isso, talvez esteja com um saborzinho diferenciado Eu curto molho teriyaki Nunca comi Então, eu experimentei Quando a gente foi pra Las Vegas Ano passado Eu acho Acho que foi ano passado Ano passado Quando a gente foi pra Las Vegas A gente comia nos Nos cassinos Lá nos restaurantes dos cassinos E aí, tipo Era um self-service assim Com várias opções, né? Vários tipos Vários tipos de Etnia, digamos assim Tinha comida japonesa Comida chinesa Comida mexicana E aí, eu experimentei O frango teriyaki Que é comida japonesa E eu gostei Você gostouzinho, pô E você achou que esse molho Que a gente comprou Tem o mesmo gosto? Olha, que eu me lembro Sim, é parecido Assim Eu não lembro 100%, mas Acho que sim Ah, espero que seja bom, então Bom, e aí Pra complementar A nossa janta Eu vou pegar uma salada Que eu mesma vou preparar Oh, uau Ai, nossa Eu tenho que pegar tantos ingredientes Eu vou ter que cortar ainda A salada Ai, acho que vai demorar Tcharam Tcharam Gente Quando a gente fala Que os Estados Unidos É maravilhoso É porque ele realmente é Tipo, aqui tem umas coisas Me disseram Que tem isso daqui Também no Brasil Mas eu nunca vi Particularmente Quando eu morava no Brasil Eu nunca vi um negócio Que vinha pronto desse jeito Mas pode ser que algum lugar tenha, né Enfim Isso daqui, gente É uma salada Lá no Walmart Vende, tipo assim De todos os tipos E eu comprei essa Caesar Salad E já vem tudo, gente Separadinho aqui dentro É a salada pro preguiçoso Entendeu? Ou seja, é pra você mesmo Pra mim mesmo Esse aí O trem já vem pronto, gente O alface já vem Totalmente cortadinho Limpo Ai, muita gente Quando eu postei isso aqui nos stories Muita gente falou Ai, mas não tem como você lavar O alface assim Mas aqui a gente não lava A gente comprou num pacotinho Já vem tudo maravilhoso Não vem bicho Não vem nada Porque no Brasil tem isso Que você compra às vezes Os negócios Vem com bicho dentro Enfim, aqui não, gente Aqui é tudo limpinho Aí, ó Você pega o alface aqui dentro Coloca no prato Todo bonito Aí esse aqui que eu comprei Eu comprei de outra marca também Mas essa daqui veio O queijinho ralado Nossa, que irado Pô, é maravilhoso Aí você coloca assim, ó Olha que delicinha Aí vem os breadcrumbs Que é... Migalhinha de pão Tipo uns pães, né É, uns pedacinhos de pão Assim, triturada Aí você coloca, ó Olha isso E aí, por último Vem o molho Caesar Que é super, super, super gostoso Se vocês nunca comeram Comam É muito bom isso daqui Aí você coloca por cima E aí, ó Tá pronta a sua salada, gente Show de bola Mano Incrível Olha esse prato Sério Olha isso Olha essa apresentação Mas, gente Essa salada Parece uma salada Sei lá Uma salada profissional Aham Mas não, vem tudo no pacotinho Pois é Show de bola Incrível Sério, incrível Agora a gente precisa experimentar O nosso prato Para dizer se realmente ficou gostoso ou não Só que pra mim faltou o principal, né Parou A farofite Todo dia o Gabriel como farofa Mete farofa no meu prato, mulher Que tanto Fala, para Eu sei lá Eu nunca sei Eu só ponho Não, mais um pouco Você tá maluca Tá bom Mais um pouco Que isso Tá bom, tá bom, tá bom Tem mais 20 pacotes aqui dentro Eu sou preparado, fiota Vou experimentar Vai É contigo mesmo Vai lá Parece uma propaganda de comida Gostoso? Ficou bom? Muito bom Aprovadíssimo Muito, muito, muito bom Então show de bola O arroz ficou com gostinho do frango Porque, tipo Coloquei naquele negocinho branco em cima E aí ficou pingando o caldinho Essência de frango, né Basicamente Incrível, incrível Faço em casa Faço na casa de vocês Maravilhoso Gente, que receita maravilhosa Eu sempre acerto Você sempre acerta Você sempre acerta Nossa, amor Você vai amar Até no franguinho com arroz Você consegue fazer ele ficar especial Eu tava falando isso pro pessoal Eu não faço comida Se for pra fazer comida normal Entendi Não é verdade? É verdade Você sempre faz sua comida Super show de bola Sim Essa frango Não tá colaborando muito, não E não é que eu faço Tipo assim Ai, Masterchef Eu só vou colocando um monte de coisa Igual eu fiz hoje E aí dá certo Meio que no improviso Dá certo Então a questão pra você Você curtiu o teriyaki? Ficou bom? Muito, muito gostoso Vai, experimenta pra gente finalizar O que é isso, meu Deus? Você tava assim Ah, tá, ninguém te viu Que ninguém tava me vendo Meu cabelo tá feio Ó, o Gabriel é chato Ele não come nada que seja ruim Então se ele falar que tá bom Eu só como coisa boa É verdade Vai lá, vai lá, vai lá Arrasa Mas é pra ser verdadeiro Hum, ficou bom Ficou gostoso? Ficou muito bom Parece que o finalzinho é melhor Hoje ficou papinha, assim Sim, ficou com caldinho Muito bom, muito bom Então assim a gente finaliza o nosso vídeo Que sim, foi um sucesso Foi Confesso que eu estava com medo de não dar certo Porque, né, esses negócios no improviso Geralmente dá certo Contigo dá, comigo não Comigo dá, é Comigo dá Enfim, gente Se vocês curtirem muito esse vídeo Eu posso voltar Eu posso fazer outro vídeo Experimentando coisas na cozinha Fazer ali na outra panela Fazer ali na outra panela Talvez fazer algum docinho Poder ser maneiro Nossa, tem um doce que a gente aprendeu a fazer de leitininho Meu Deus Muito gostoso A gente tem que gostar isso no canal Sim, em real Enfim, a gente tem que falar do que é gostoso Você quer falar alguma coisa? Quero Fala Tem que fazer feijão Só isso Enfim, é isso então por hoje Muito obrigada por ter assistido o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E agora a gente vai comer aquela comida maravilhosa Aquela saladinha Nunca pensei que eu fosse gostar de salada na minha vida Mas a salada é tão gostosa Que você fica até com vontade de comer Enfim, gente, é isso Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau